Música Começando mais uma tarde, eu espero com certeza que ela seja top, né? Que seja uma tarde maravilhosa, cheinha de informações, convidados maravilhosos, com certeza nós temos, né? Mas eu vou deixar liberado para vocês o WhatsApp, 964-450-532, fica liberado, do início até o final do programa, essa é a nossa linha direta, né? Quer mandar pergunta para as pessoas? Fique à vontade, quer esclarecer dúvidas? Também no mesmo número, mas antes, corta para a mesa, corta para a mesa! Olha que mesa linda, gente! Larissa Mosqueta, chefe de cozinha, com uma mesa para lá de especial para essa tarde fria em São Paulo, viu? E teremos também, hoje só, menopausa, quando o corpo fala, é hora de ouvir, isso mesmo! Doutora Maria Fernanda Machado, ginecologista, vai dar essas dicas, então, mulherada que está menopausa, está entrando a menopausa, ou tem mesmo curiosidades, o momento é este para esclarecer suas dúvidas, viu? Teremos aquele momento Magos do Tarot também, com o Onyx, o Mago Onyx vai estar respondendo as suas perguntas, é um profissional, professor de tarot! Olhos essenciais e florais para o dia a dia, Luciana Arbi, terapeuta holística, vai estar mostrando para a gente, essas maravilhas que são os olhos essenciais! Doutora Raquel Galinati, delegada, presidente do Sindicato Brasil, né? Ela vai estar aqui hoje falando de abuso sexual contra vulneráveis, então, doutora Raquel Galinati aqui hoje! Então, programa começando, boa tarde equipe, vamos embora começar esse programa! Oi, sua maravilhosa! Oi, Nani! Ah, é tão bom estar aqui! Bom ter você aqui, viu? Ai, adoro! Adoro vir aqui! Eu adoro, Lari, com essa mesa linda! Ah, obrigada! Me sinto em casa, fico muito feliz! Bom, você é uma maravilhosa, nós já conhecemos, gente, ela pós uma separação, essa mulher recomeçou, recomeçou a vida, assim, quando a gente pensa, não é? A gente pensa que parou, não está tendo jeito, não está tendo saída, ela simplesmente renovou, inovou, criou e começou nos pães, né? Exatamente! A gente só contasse um pouquinho! Exatamente! Então, Nani, eu tive um casamento muito longo, de 20 anos, eu trabalhei com moda durante 30 anos da minha vida, e aí um dia minha vida virou de ponta cabeça, acho que quem já passou por uma separação sabe bem o que é isso, é uma coisa difícil, a gente perde o chão. Então, eu fazia pães para a minha família, né? Eu fazia para a minha família, fazia em casa, fazia fermentação natural, até que um dia, assim, no auge do desespero, eu estava, assim, andando um dia, à noite, de madrugada, em casa, eu escutei, parecia que era alguma coisa, eu pensava, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né, para me ajudar, eu estava perdida em todos os aspectos, financeiramente, emocionalmente, e eu tive uma sensação, tipo, vai fazer seus pães. Aí eu falei, meus pães, será? E, de repente, eu comecei a falar, olha, eu estou fazendo pães, até que eu tive uma amiga que falou, Larissa, eu adoro as coisas que você faz, eu quero dar um pão de presente. Aí eu falei, mas você vai dar um pão de presente? E aí eu acho que eu associei todo o meu conhecimento... Não era um pão, era... O pão! O pão da Larissa, né? Tem todo o diferencial. O pão da Larissa, exatamente. Aí eu peguei essa coisa que eu sempre trabalhei com tecidos, eu comecei, eu fiz uma embalagem bem diferente, e foi aí que começaram meus tecidos, minhas embalagens feitas em vestir, que passou a ser minha assinatura, né, minha marca assinada. Nessa mesma época, eu já fazia um curso de sommelier, para falar sobre vinhos, mas eu fazia porque eu gostava, era meu hobby. E apareceu uma pessoa falando, você não quer dar aula sobre isso? Você fala, você explica de uma forma muito simples, você não quer ensinar sobre pães, sobre vinho? Era uma coisa que eu nunca tinha pensado, Nani. Sabe essas ideias que as pessoas falam, ai, você tem que planejar? Nem tudo que a gente faz na vida a gente planeja, eu acho até que... Acontece, né, Ben? Acontece. Você tem que estar pronto para receber as chances da vida, não é aquela história, olha, o cavalo selado passa, esteja pronta, né? E tem outra coisa, não passa uma vez só, não. Sabe essa coisa que a pessoa fala, passou uma vez? A chance passou uma vez, você perdeu, não vai passar. Vai passar várias vezes, não tem problema. Passou uma, você não estava pronto naquele momento, você vai estar pronto no próximo, o negócio é acreditar. E foi aí que eu comecei a fazer kits diferentes que vão, por exemplo, que nem esse pão aqui, ó. Vamos fazer assim, nós vamos mostrar então e você vai descrevendo. Tá bom. Vamos lá, gente, coloca uma imagem que aí a gente vai mostrando. Ali. Ó, esse é um biscoito de polvilho, é um crocante de polvilho, é super gostoso. Dá para você passar numa pastinha, passar num azeite, passar uma manteiga, servir num lanche. É muito gostoso, depois vocês vão provar, que você vê que gostoso que é. E compõe de uma forma muito charmosa uma mesa, né? Deixa muito fofo. Deixa bonito, você chama uns amigos, quer tomar um vinho, quer tomar um chá, quer tomar um refri. Não importa o quê, né? Não importa o quê, você está ali recebendo. Certo. De uma forma bem gostosa, né? Tá linda, vamos lá. Ah, esse é uma tia Bata de fermentação natural, eu trabalho muito o Levan, que é o fermento natural, que é feito de forma ancestral de se fazer pães. Então, ele tem todos esses furinhos, ele tem uma croxinha crocante por dentro, ele é todo furadinho. São pães muito saudáveis, né? Porque muita gente fala, ah, eu tenho dificuldade em digerir o glúten. Com os pães de fermentação natural, essa digestão, essa quebra já aconteceu fora do seu organismo, a grande parte dela, né? Então, é muito mais fácil para você fazer essa digestão. E ele também vai nessa bandejinha, nessa tábua de madeira. E tem todo o charme. Tem um charme, eu acho também. Tem outro charme. Ali, o que nós temos ali? Aqui nós temos uns muffins de gorgonzola. Então, é bem gostoso também que você pode comer individualmente, tomar com... Servir só de aperitivo, com o que é que você queira ele servir, ter um almoço, num jantar, num café da tarde, enfim. Pode usar de várias formas. E muffins todo mundo gosta também, né? Ah, é uma delícia. E esse muffin salgadinho é tão gostoso e agrada a todo mundo. Geralmente as pessoas gostam. Aqui a gente tem um bolo, é um bolo feito com levain, tá? Ah, é? Então, é feito com levain, ele é muito... Ele não é tão doce, ele é um bolo de chocolate com um pouco de café e tem o açúcar, o glaçúcar aí, só polvilhadinho em cima. Eu prefiro doces, assim, menos... Que não sejam tão intensos na doçura, sabe? E se você quer, você complementa com chantilly, com uma ganache de chocolate, mas não é tão forte. Aqui eu tenho uma pastinha de queijo com uma geléia de figo, figo reduzido no vinho do porto. Olha, que massa! Então dá esse contraste aí do doce, da doçura com o salgado, que eu gosto muito, não é todo mundo que agrada, mas essa pegada agridoce é uma coisa que me agrada demais. E fica uma delícia pra você colocar nos pães, até pra você comer com bolo. Pra quem curte aí bolo com requeijão, com queijo mole, fica muito gostoso. Lindo! Vamos pro... A nossa mesa. Temos mais algum aqui? Acho que nós falamos todos, né? Falamos todos? Temos os vinhos, quer dizer, essa embalagem, a gente tem que mostrar as embalagens. Tanto que pode um suco de vinho ou um vinho, acompanhado pra fazer uma mesa, com esses pães maravilhosos, e com os patês também que você faz de vinho, né? Isso, dá pra... Ou bom azeite. Bom azeite. Ali temos, nós temos o azeite aqui, ó, com o potinho ali. Então muitos dos meus kits, que isso é uma coisa legal, quem quer empreender, muitas vezes as mulheres querem fazer alguma coisa diferente, mulher, homem, né? De casa, Nani. E às vezes é difícil, porque você fala, olha, como eu vou, não dá pra eu sair pra trabalhar, eu quero empreender de casa, quero ter uma... Isso é uma coisa que você pode fazer. Você montar kits diferentes, porque eles já vêm embrulhadinho assim na toalha, na cesta, com o azeite e o potinho de cerâmica. Então a pessoa não vai ganhar só um presente, ela vai ganhar uma experiência. É, porque tá todo um diferencial. E aquele ali que você fez, bem chavoso? Esse aqui, ele se chama halá, é um pão típico judaico, e ele é assado com o ramecã no centro, com esse potinho no centro. Então você pode pôr mel, você pode pôr uma geleia. Máximo. E aí você já vai fatiando o pão pela lateral e serve com a geleia ou com o mel que tá ali na parte central. Olari, só uma curiosidade, pro Dia das Mães, o que você criou especial pro Dia das Mães? Então, pro Dia das Mães... Tá fazendo aquelas cestas também, você tá fazendo. Cestas lindas, cestas de piquenique, cestas com pastinha, pastinha de gorgonzola, pastinha de pesto, azeite aromatizado. Esse pão aqui sai muito bem, tá sendo muito bem, o pessoal tá pedindo porque gosta de um pouquinho de doçura, quer dar uma coisa assim especial com o mel, tá assim, fazendo o maior sucesso, Nani. Dia das Mães. Dia das Mães. Aí eu tenho um cardápio com muitas opções. Aí eu tenho nesse cardápio, você tem várias opções, tanto dos pães como dos kits. E esse kit pro Dia das Mães é ótimo, né? Você já tá fazendo um especial pro Dia das Mães? Sim, tô fazendo um especial pro Dia das Mães, numa embalagem florida, super bonita. Aí é só me passar um WhatsApp que eu já mando tudo. Você manda tudo muito lindo, né? Eu gosto desse trabalho. É um artesanato, né? Mais um rústico. Me agrada muito, Nani. Eu acho que talvez seja... A gente sempre busca o que a gente curte mais, o que a gente se identifica, né? Eu acho que é um estilo que me agrada. É fazer do simples algo charmoso, convidativo e aconchegante. Fazer das coisas básicas que você tem em casa, né? E a sua marca é esse, né? É. Ficou o xadrez, o xixi. O xadrezinho, o xixi ficou... Ficou muito a sua marca, né? Ficou a minha marca registrada. Eu comecei com ele. Eu fiz até no começo, quem anda lá pelo meu Instagram antigo. E no meu Instagram eu tenho agora, eu tenho dicas de pães, eu tenho dicas de vinho, dicas de harmonização, dicas de como colocar a mesa, por exemplo. Ali eu coloquei uma xícara em cima da outra, com uma florzinha. Você pode usar o que você tem em casa. Você não precisa nada muito sofisticado. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tudo isso. Não precisa. Usa o que tem em casa, né? Usa o que tem em casa. Faz uma altura, põe um pouquinho mais alto, faz uma dobradura num guardanapo de papel, põe uma florzinha, faz um charme nas pequenas coisas, né? A beleza está nos pequenos detalhes. Exatamente. Exatamente. Rede social, como nós encontramos, você, Larissa Underline Mosqueta. Essa aqui. É, arroba Larissa Underline Mosqueta. Acho que se eles descerem um pouquinho aí. Ó, aí tem um monte, eu estou falando sobre focaccia, tem ponto da focaccia, tem eventos, eu faço muito evento corporativo também, onde eu vou, faço focaccia ao vivo com as pessoas, e mostro, ensino, dou dicas de harmonização. É, ensina também, escolher o bom vinho, né? Exatamente. Isso é muito importante. Obrigada, sua linda. Eu que agradeço, Nath. É sempre bom, é muito bom estar aqui com você. É sempre uma alegria receber você, trazendo tudo assim, deixando a mesa linda. E olha só, daqui a pouco tem Magos do Tarot, viu, gente? Então, lembrando, se você quer fazer uma pergunta, aproveita, manda agora seu nome, data de nascimento, uma pergunta bem objetiva, que a gente vai estar aqui hoje com o Onix, tá? O Mago Onix, e vai estar respondendo as suas perguntas. Mas tudo isso, daqui a pouquinho, tá bom? É um minutinho só que nós vamos para o intervalo começar, a gente volta já já.